Boa tarde a todos, pra quem não conhece eu sou o Fabrício e hoje aqui começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, como vocês estão? Estão bons? Eu tô bom demais. Pessoal, eu estava aqui né vim cá buscar as vacas né e hoje mais cedo eu lembrei, eu tenho uma parte aqui do trator Maxfex 283 fazendo a silagem da safra. Pessoal, então, hoje eu vou colocar essa parte para vocês verem né desse trator fazendo a silagem, parece um trator bom hein, oi o Mi tá bom hein, então fica aí tá pessoal com esse trator fazendo a silagem da safra, então deixa o like, se inscreva e comenta aí rumo 8 mil inscritos hein, partiu pro vídeo pessoal. Trator Maxfex 283 fazendo a silagem novamente, valeu aí pessoal esse lado da safra hein, põe essa máquina hein, chama, trator top demais hein, tratorzinho gabinado, trator tá bom hein, vai deixar um like, se inscreva tchau 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 t Mensiladeira JF E olha como o bintal, o bintal alto, hein Bem alto A despiga, ó Espigona, ó Pensa no mimbão Prato em verá, cortando o milho, ó É, pessoal, silagem não para não Agora vai ter muito mim fazer silagem, hein Agora a nossa região aqui tem muito mim Que está fazendo silagem Pensa no mim Pensa no mim O que é legal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.